Bom dia, meus amores. Olha só o dia aqui na casa da minha amiga. Olha a delícia aqui acordar de manhã, ó. Eita, nós. Um ventinho gostoso. São sete horas da manhã e agora a gente tá indo embora, gente. Estamos voltando pra Gameleira, né? E vamos lá pro cito onde meu pai mora. E é isso aí, meus amores. Tô indo embora, né amiga? Ah, aqui ó, minha amiga. Oi, gente. Tudo bom? Chegou o dia, né amiga? Tô indo embora. Oi, minha gente. Ó a Kelly. Tô aqui, minha gente. E é isso aí, gente. Eu vou filmando tudo de pertinho pra vocês, tá bom? E até daqui a pouco. Olha só, saí da casa da minha amiga Vânia, né? Tô indo embora. Agora tô indo pra casa do meu pai e segunda vez, se Deus quiser, viajo pra São Paulo. Olha a lindeza aqui desse... desse lago, gente. Olha que linda. Eita, nós. Que coisa mais bonita. A Lucinha é toda feliz. E os meninos desceram ali, ó. Porque eles querem tirar uma foto aqui nesse lugar lindo, gente. Lindo, né, Alisa? Olha. Eita, a Lucinha tá toda feliz. Que essas coisas lindas, né? Que pode sair da prática. Eita. Como? Como? Olha. Olha, meus amores. Só saudade, hein? Que eu vou sentir daqui. Só saudade, gente. Vocês tão vendo o lago lá do outro lado, ó? Olha lá atrás de mim, ó. Que lindo, ó. Eita, a Lucinha tá feliz com a natureza. Eu nunca vi tanta felicidade. Chegada a minha amiga e já tô por aqui, ó. Saindo aqui de... De Raim Isabel, né? E é isso aí, meus amores. Olha as lindezas aí. A Lucinha tá toda feliz. Igual a pinta no lixo. Eita, meu papai do céu abençoou a nossa viagem, né? E é isso aí. Daqui a umas quatro horinhas a gente chega lá no... Lá no... Onde o meu pai manda. Se Deus quiser. Não é isso? E é isso aí, meus amores. Eu vou fumar tudo de pertinho pra vocês. Olha, meus amores. A gente vai pegar uma chuvinha. Né, Lourinho? É. Estamos passando aqui. Que lugar que é esse, Lourinho? Que eu não sei. Sabe? Olha, gente. As lindezas aqui da natureza. Já tá começando a garoar. Olha a diferença aqui, meus amores. Tudo verdinho. Olha os pastos, como é que tá lindo, ó. Né? Olha só. Isso quer dizer que por aqui tá chovendo bastante, gente. Olha que pasto lindo, né? E é isso aí. Daqui a pouco nós chegamos em Maceió, né, Lourinho? Daqui a 60 quilômetros. Vim ali na plaquinha. Daqui a 60 quilômetros, meus amores, a gente passa por Maceió, né? Não, sai antes. É antes? É isso aí, meus amores. Mas... Essa região aqui também é muito bonita, viu? Não é? Esse que é o navial aí do lado, ó. Muito bonito aqui também. Mas eu prefiro a Rainha Isabel. Eu tô com saudade. Quero voltar. Quero seguir viajando, Lourinho. Não. Quero voltar pra Rainha Isabel. Se não tivesse comprado a passagem dele, ó. Rapaz, isso ia ficar lá um mês. Ou até mais. Eita, não. É bom demais lá, viu? Gostoso. Eu senti muita saudade. Mas Deus vai preparar de novo e eu vou voltar aqui no final do ano, se Deus quiser. Olha que coisa mais linda aqui, meus amores. Esse pasto aí, ó. Capim pra cavalo, né, Luciano? Ah, não. É cana. Olha o canavéu aí, meus amores. Deve ter algum fazendeiro aí, ó. Tá com parceleiro, não? Só que esse cana. Olha que coisa mais linda. Eita, nóis. Só cana, gente. Olha essa casa. É, olha essa casa que linda. Deve ser o dono das canas aí. Ih, tá vindo uma chuvinha, gente. Olha só. Eita, que gostosura. Olha a chuva. Rapaz, que delícia. Vou querer tomar um banho de chuva. Banho de chuva é bom. Meu, o que é que eu fiz aí? Fechei, abri? Fechou. Olha, meus amores. De um lado e de outro aí, ó. Só cana, ó. Cana de açúcar, gente. Ó, que lindeza. Olha que coisa mais bonita. Fala sério, olha. É lindo demais, não? Eita, minha mãe trabalhou muito aí nesse canabial. Lá onde a gente morava. Ela trabalhou muito, viu? Limpando cana. Caipino. Brotando a cana, né, Lolo? É. Eita, que lindeza da natureza. E ainda tem gente que não gosta da natureza. Destrói tudo, se acortando tudo, né? Como que pode? Olha a coisa linda daquela casa lá dentro, ó. Olha que lindeza, gente. A Lucinha fica toda boa. Com essas coisas lindas. Olha a chuvinha. A gente já pegou aqui no caminho. Olha. A beleza aí da natureza. Chuva é tudo de bom. Ela é super quente mesmo, né? Ah, precisa de uma chuvinha mesmo, né, gente? Olha a chuvinha gostosa. Papai de Cê mandou aí, ó. Eita, que gostosura. É bom demais. A estrada fica perigosa, né? Mas é só dirigir com atenção, né? Pra gente conseguir chegar em paz. Não é isso, Florinho? É. É isso aí, minha gente. Vamos que vamos. Daqui a pouco não chega. Olha só as lindezas aí da natureza aí, ó. Aqui é só curva agora, hein? Estão subindo a serra, né, Lula? É. As curvas aqui é perigosinhas. Maceió, vencê. Eita, nossa. É ruim. A BR-101 aqui, ó. BR-101. Retorno. Recife, mas aí, ó. Retorno aí. Aí retorno aqui, né? Tá vendo, tá indicando, tá vendo lá? Pra voltar pra Palmeira dos Indos. Palmeira dos Indos, é. Ficou aí Palmeira dos Indos. Só saudade. Agora a gente já tá em outra rota aqui. Tá certo aí, né? Tá 101 agora, meus amores. Daqui a pouco não chega, né, Lula? É. Daqui a umas duas horas ainda. Rapaz, olha aqui que plantio de... De eucalíptico, né? Que coisa mais linda. Rapaz. Olha só. Ah, eucalíptico tá tudo de bom, né? Um cheiro, um perfume. Divino, gente. E aí, eu nem vi a velocidade ali. Não vi não. Tô vivo, Luciano? Tá, 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 você vai ficar na velocidade lá. Não vi ainda, Luciano. Mas quando eu vi, não é pra ser menos de 80, não. 150 quilômetros. Tô aqui na rua com 65 quilômetros. Que coisa mais linda, né? Esse muro aí de eucalíptico. Tá lindo demais. Olha aí. Tudo de bom. Calotou, velho. Olha pra aí. É, pode mais... Será que é alinhado, hein? É, tá aí, velho. Vai embora, né? Você vai pegar o volante, só acelerar. Olha lá. Amabilhado. Ó, o rio lá embaixo. Só as bimbeiras. Ah, porque não choveu não, hein? Aqui tá quente. Né? Tá. Essa aqui tá quente. Tá assim. Eita, nós. Nós. Muitas. Muitas gigantes. Jaquina, buco, aqui na Lourinha. Ah, Joaquim Gomes. Ah, Joaquim Gomes. Aqui ainda é Alagoas Ah, aqui é Alagoas ainda Nossa, eu achei que ele tava chegando, tinha que acolher Meu Deus do céu Acabamos de sair de Alagoas Agora, meus amores E agora, gente, já entrou aqui, ó No território penambucano Né, Lourinho? É Agora aqui, ó, Pernambuco, gente Olha lá, Pernambuco aí, ó Eita, nós E a garota é boa Com certeza lá no centro Tá chovendo, né? Com certeza E é isso aí, meus amores Estamos aqui na terra penambucana Daqui a alguns minutos chegamos, se Deus quiser Pernambuco, Litoral Sul Né, Lourinho? É, entrada, né? É entrada, gente Gameleira, já vi ali, ó Gameleira, Ribeirão, olha lá a plaquinha lá, ó Daqui a pouco chega em Gameleira Aqui, ó, vai pra praia Vai pra praia grande É aqui, né? Chovendo assim não vai nem na praia Pelo menos, olha lá Não couper na água, né? Aqui é Palmares Aqui é a cidade de Palmares, meus amores Olha só Olha o tamanho dessa ponte O riacho tá lá embaixo É aqui que muda tudo, né? Quando chove Essa ponte aí, meus amores Ela enche Que é uma maravilha Fiscalização por aqui E é isso aí Daqui a alguns minutos chegamos em Gameleira Aqui, meus amores Chegando aqui em Gameleira Como vocês viram aí, né? A gente saiu lá da minha amiga Cavana do Salgado Ibero Lá da Rainha Isabel E chegamos aqui agora Nesse exato momento É meio-dia e treze Aqui, ó Chegamos aqui na casa da minha irmã, gente Quando estiver entrando na cidade Meus amores Eu vou mostrar mais um pouco, né? Né, Lurinha? O povo tá tudo dormindo aqui no carro Quem acordou? Acordou, vou mostrar aqui pra vocês Acordou, meus amores Ó, aqui é o maninho aqui no volante Né, Lurinha? É nóis Aqui é o outro maninho Aqui é o trabalhador Olha os músculos do homem E a sobrinha tá onde? Ali atrás Acordou Tava arrancando, né? Tava dormindo Tava dormindo, Alisson Tava dormindo tarde, né? É, a gente foi dormir muito tarde ontem Porque ela tá festinha, né? A festinha foi muito boa Na casa da minha amiga Eita, que churrasco bom, meus amigos Meus amores, né? Foi muito boa mesmo Então tudo não foi dormir muito, muito tarde E agora a gente tá aqui cansado Né, Lurinha? Isso Cansadinho Mas é isso aí, meus amores Chegamos Estamos entrando aqui, ó Pegando Oi? Aqui no trivo, né? É Aqui da gameleira aí, ó Né? E esse, meus amores É mais um vidinho de hoje Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, meus amores Deixa seu like Compartilha com os amigos Com os familiares Tá bom? Que eu agradeço muito, meus amores E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau